O que vai passar ai Victor? Trucos! Não, a verdade é que... Tendo fome... Vamos a comer! Alá! Picnic table? Picnic table! Já está! Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje é mais um free session E vai ser um free session especial duplamente Um amigo nosso, novo amigo, já faz parte da família vindo da França, Victor Down, está aqui no Brasil E o Rafinha está aqui também, vai tirar um rolê com ele, então é especial por duas coisas Primeiro que o Victor está aqui e segundo que o Rafinha vai andar com ele Saludos! Buenos dias! Buenos dias! E o Victor fala espanhol perfeito, pensa no cara que fala espanhol perfeito Ele fala, então a comunicação vai ser tranquila Mentiroso! Olha, já me chamou de mentiroso, olha só Então, vamos seguir filmando eles aqui Segue no vídeo! O que é isso? É! 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 O que é isso? Cara, e pra acompanhar ele, você é louco, ele tá com a base e com as quatro rodas, você é louco, sinistro. E é isso, se você já é do canal, deixa seu like, se você não é, já se inscreva e deixa seu like. E vamos que vamos, que agora vai começar de vez esse Free Session. Free Session. Free Session. Free Session. Free Session. Free Session. Está perfeito para a página. Ui, está perfeito. Sim, está perfeito. Quando saí do carro, pensei, perfeito. Perfecto. Está perfeito. Exatamente 24.3º. A meninais. Do your life. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Se ele se cansa, imagina eu acompanhar ele, você é louco! Uma pequena pausa para que Felipe descansa um pouco. Estou morrendo para acompanhar ele. Os dois passaram na água. Os dois passaram na água. Passaram na água antes do quartel. Sim, eu estava pensando nisso quando eu fiz meu truco. Focos. Vamos, vamos, vamos! Olha, o Victor anda com a Mega. É quatro rodas. Quatro rodas de 64. Peguei o outro. Andas Mega. Todo está perfeito. 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 Vou colocar velas. Oito. Perfeito. Quatro rodas. Forte rodas. Tick-tick session 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 agora eu não estou... talvez você é mais cansado que eu não, mas agora eu estou calentando já? ok, eu tenho que calentar mano, free session é isso, ele está se aquecendo Rafinha está colocando patins e o vídeo basicamente é isso free session é session livre total mostrando o aquecimento dos dois que aí depois eles soltam as manobras pesadas lá no Instagram deles ou no próximo vídeo que eles estão gravando guardando cena demorou, então vamos curtir aqui esse acalentamento sim, parece já está acalentado, eu acho não, ainda faltava um pouquinho um pouquinho? vale tem que provar alguns pontos que já não provei então eu vou provar um pouquinho de tudo e vamos oh Agora eu morri, agora eu morri, agora sim cansei. Uma boa linha, um pouco mais larga. Esse 360 sweet drop aí, handball. Improviação total, na verdade. Eu não faço muito, mas a sensação me gosta, me gosta, me gosta. A sensação de, eu posso morrer. Talvez, espero que se passe bem. Se passe bem, se passe bem. Sim, tudo perfeito, o 360 que ele mandou ali na salinha agora, que ele dropou por dentro do voo. Parece simples, um 360 dropando. Suiteira, suiteira. Só um pouco mais. Tudo bem? Não, 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 não. Foi mal, foi mal, foi mal. Fácil morrer. Eu e ele quase morreu aqui, cara. Atrapalhamos o cara e quase morremos. Eu falei para vocês que o Free Session ia ser com os dois, mas já está acabando esse Free Session aqui com o Victor. O Rafinha está esquentando ali. Eu acho que... Não sei, parece que sim, vem. Rafinha! Vem! Muito engraçado! Não sei, não sei. Eu... Estou dormindo. Estou dormindo. Estou dormindo. Estamos cansados, patinamos muito esta semana, igual. Por isso, estamos um pouco cansados, mas... É o último dia aqui, de Rafinha. Sim. Então, temos que aproveitar de... 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 Oh! 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 Uh! Cara, ele pulou nessa rampinha! Esses dias de manhã, eu fui pular nessa rampinha parecido com ele. foi não moriu o último truco que parece nada mas eu juro que há profissionais como Felipe Samba que não sabe como fazer esse transfer mas tem que olhar um pouco como se passa as coisas e depois toma a velocidade tranquilo não se preocupa não se passa normalmente você passa a vida cara eu fui pular exatamente isso que ele fez cara eu morri eu morri cara eu morri olha o Rafinha e aí galera tá dormindo ainda tá aquecendo vamos tirar a água Victor já aqueceu vamos fazer uma última linha vamos fazer uma última linha vamos fazer uma última linha para terminar este free session e pensar patinar e ojalá caerse um pouco ver sangra o último Bax Havana estava de estilo a ver o que pode ser pedime um truco um truco? suave não sei se é tão suave mas eu gosto de o truco o truco zero espinha lipmark eu gosto também porque cada vez é um pouco mais fácil talvez seja o terceiro vamos ver um fishbrain um fishbrain estamos fazendo esse dia um fishbrain um fishbrain e segue vamos 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 oh meu Deus oh meu Deus oh meu Deus oh meu Deus obrigado Victor eu acho que você acabou sim, está bem temos que fazer um último truco um último? não é bom terminar com um ah verdade terminar com um fallando ou não? nunca terminar fallando então você escolhe o último truco o último truco ok e para terminar bem então tem que escolher um pequeno o que eu gosto de fazer? o que eu gosto de fazer? o cajão o cajão o cajão eu vou tentar de novo porque eu tentei dois ou três dias com todos aqui o aleub não sei como dizer este truco aleub doblemaqui claro claro este truco vamos a ver se passa de uma de uma sabe o que ele vai fazer? se for o que eu estou pensando ou ele vai pular direto de aleub com aleub com um pé aqui e um pé ali ou ele bate aqui e desce com um pé em cada lado mano, não dá nem para entender a manobra não dá nem para entender não dá nem para entender não dá nem para entender pode entender por isso com esse vídeo graças e é isso galera eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês gostou curta compartilha pros amigos foi um free session com o Victor direto da França o cara patina demais tá aquecendo agora ele vai começar a andar com o Rafinha que eles tem alguns vídeos pra gravar e a gente teve o privilégio de ver como o patinador profissional se aquece e faz as manobras deles, fechou? e é isso, eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal, até lá